E hoje eu vou passar a minha experiência de uso pra vocês sobre o Galaxy S23 Só que eu usando ele em 120 Hz Eu sei que, pra você que possivelmente seja novo aqui no canal, você não tá entendendo nada Eu sei que a maioria esmagadora das pessoas usa o aparelho em 120 Hz Mas eu sempre utilizei em 60 porque eu tinha os meus motivos E agora eu tô utilizando só em 120 e eu vou explicar pra vocês o porquê Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Pra iniciar essa conversa, eu preciso te falar que eu tenho alguns pré-requisitos Pra poder comprar um aparelho e usar no dia a dia E o primeiro deles é que ele seja um top de linha e que ele faça pelo menos 7 horas de tela E um dia de uso, pronto, é isso que eu quero, cara De 100 a 5%, por aí, vai Eu sempre utilizei o S23 Plus em 60 Hz justamente por conta da bateria, né? E um motivo bem peculiar, cara Sempre que eu utilizava em 120 Hz, isso fazia eu ter dores de cabeça Eu acredito que seja justamente por conta da longa exposição a telas em 60 Hz Um exemplo, eu tinha o S20 FE e eu utilizei ele durante o tempo Depois eu já passei a usar iPhone E na época que eu usava o S20 FE, eu só usava ele em 60 Porque a bateria dele nunca foi um primor E eu utilizava em 60 pra me poupar a bateria e fazer pelo menos um dia de uso Tranquilo, né? Depois dele eu passei pro iPhone XR Aí passei pro iPhone 11, aí passei pro iPhone 13 Depois do iPhone 13 eu vendi porque eu achei muito caro Pra mim o iPhone 13 foi o pior aparelho assim Em termos de eu comprar e se arrepender de ter comprado ele Não que ele seja ruim, mas é porque eu paguei muito caro na época, sabe? Já naquela época a Apple já dava indícios, né? Da queda de preço, da depreciação do valor Não tanto quanto a Samsung, mas já acontecia isso Então eu vendi pra pegar o iPhone 11 E todos esses aparelhos eram em 60 Hz Depois que eu tive alguns bugs lá no iPhone 11 Pra mim o pior foi aquele do sensor de proximidade Quase toda vez que eu tava numa ligação Ou quando eu ia escutar um áudio no WhatsApp Eu não conseguia acessar a tela Ficava com a tela desligada, não desbloqueava Enfim, tinha que forçar o reinício do aparelho A mesma coisa acontecia nos áudios do WhatsApp Isso daí era muito chato Isso acontecia tanto nos áudios do WhatsApp Como também em ligações E eu já tava com vontade mesmo de voltar a usar a Samsung, né? Então eu fiz a mudança Saí do iPhone 11 e fui pro S20 FE como meu aparelho principal E eu gostava muito Só tinha esse problema da bateria, cara Então eu decidi Agora eu vou fazer o upgrade pra nova linha de smartphones da Samsung Que era a linha S23, né? O que mais me chamou a atenção foi que foi o primeiro e único ano Que eu me lembre que a Samsung lançou o Snapdragon em toda a linha Então isso daí foi um diferencial pra mim Eu acabei comprando o S23 Aconteceu aquele negócio horrível, né? Que até hoje eu acumulo prejuízo Eu comprei o S23 de um youtuber Ele mandou aqui pro Ceará A Receita Estadual aprendeu o aparelho E o que aconteceu foi que eu fiquei no prejuízo A Receita ficou com o aparelho O youtuber ficou com o dinheiro E só eu acumulei o prejuízo E na época foi caro, cara Eu queria pegar logo no lançamento pra fazer vídeos, né? Então eu paguei R$4.200 Então com o frete e o seguro saiu R$4.300 Então esse dinheiro eu nunca consegui recuperar Mas surgiu uma promoção em abril de 2023 E eu peguei parcelado em 10 o S23 Plus Ainda bem que o já aqui tem, né? Esse daqui E, cara, até hoje foi o melhor aparelho que eu já testei Só que como eu vinha dessa longa exposição de telas em 60 Hz Eu acabei também utilizando ele aqui por muito tempo em 60 Pra economizar bateria E porque me dava dor de cabeça, cara E aí eu decidi resistir, né? Mas vou utilizar, vai dar dor de cabeça No outro dia eu vou insistir E acabou que eu me acostumei Não só por conta dele, mas também pelo meu notebook gamer Ele tem 120 Hz de taxa de atualização Eu sinto um pouquinho mais de dor de cabeça Eu percebo quando eu tô editando muito vídeo Porque infelizmente o meu monitor só tem 75 Hz E assim, não tem como comparar A tela do meu monitor é melhor do que a tela do meu notebook E às vezes acontece isso Mas tipo, se eu usar só o S23 Plus Em 120, com essa taxa, né? Que na verdade é adaptável Eu não tenho dor de cabeça E assim, cara, a fluidez É outro patamar O aparelho fica bem mais fluido Bem mais rápido E quando eu volto a utilizar em 60 Agora que eu já tô acostumado com 120 Parece que tá tudo muito travado, sabe? Então essa fluidez, cara Realmente sensacional Eu sei que tem algumas pessoas que vão cobrar Ah, eu não falava naquele tempo Pra você que era melhor usar em 120 Mesmo detonando bateria E o que eu falava naquela época? Eu nunca falei pra vocês Ó, usem 60 pra economizar bateria Não pode usar em 120 Nunca eu disse isso O que eu falava pra vocês na época era Use o aparelho do jeito que você quiser Se você quiser usar 120, use a 60 O aparelho é seu Mas eu preferia naquela época Pra poupar a bateria Usar em 60 E tinha algumas pessoas falando que Eu também respeito a opinião delas, né? Elas falavam que Como é que você compra o aparelho top de linha Pra usar em 60? Eu preferia a bateria, cara Então por isso que eu utilizava em 60 Mas mesmo assim respeitava a opinião Como eu falei Cada um usa o aparelho do jeito que você quiser E agora eu passei realmente a usar em 120 Ele tá batendo aqui Sete horas e pouco de tela Já consegui até bater oito, certo? Mas tem um procedimento que eu faço Que eu consigo ter essa taxa de atualização muito legal E também economizar bateria Mas não é no canal aqui não É no canal secundário Vou deixar o link na descrição aqui Do meu canal secundário Se chama VilaTec Dicas e Truques É lá que eu vou te ensinar isso, certo? Então se você ainda não é inscrito Já aproveita, o link tá aqui de bandeja pra você Vai lá e se inscreve Pra você também poder acompanhar esse vídeo E é isso Prefiro hoje sim usar o S23 Plus em 120 Espero que quando eu for fazer o upgrade Desse modelo aqui pro 25 Ultra no próximo ano Eu não sinta muita diferença em questão de bateria Cara, eu já vi aí alguns rumores Que o Snapdragon 8 Gen 4 vai ser um pouco esquentadinho Como o 8 Gen 3 foi E também uma eficiência energética um pouco abaixo Muita gente falava que a bateria do S23 Ultra Tava melhor do que a do S24 Ultra E eu já me adaptei aqui com essa bateria do S23 Plus Poucas pessoas apareceram aqui nos comentários Pra falar Ah, eu não gosto da bateria do S23 Plus Teve um que falou que tava fazendo 4, 5 horas de tela E assim, aqui eu faço 7, cara Mas depende muito do seu uso Na maior parte do tempo eu uso ele no Wi-Fi Dificilmente eu uso ele no 4G 4G Porque aqui onde eu moro ainda não tem o 5G E mesmo se tivesse eu ia preferir o 4G pra economizar bateria E é isso Eu não tava utilizando o 120 pela bateria e dor de cabeça Como não tem mais dor de cabeça Só sobrou bateria Só que eu ainda acho a autonomia dele muito boa A One UI, cara Ela é um pouco lenta nas transições Então, além disso Eu faço aquele procedimento de ir lá nas opções do desenvolvedor E baixar as transições pra 0,5 E aí, obviamente, você tem essa fluidez absurda Me segue também no Insta Arroba Vila Tec Por lá você tem acesso às novidades do canal em primeira mão E também há muitas dicas que eu coloco lá em formato de vídeo curto Pra economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência Se a sua audiência, esse canal não sobrevive Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!